Oi, oi pessoal! Oi, a gente tá aqui pra gravar A gente sempre faz diferente O Javio De novo, vai, pera, pera Oi, oi pessoal, a gente tá aqui pra fazer Oi, oi pessoal! Hoje a gente tá aqui pra fazer a tag A tag O que você prefere Bom, a gente tem aqui 10 perguntas 10 mil pessoas 10 perguntas ou 10, sei lá Mas a gente tem 10 negócios aqui E a gente vai ler pra vocês Tipo, o que você prefere Tipo, vai estar escrito assim Tem 10 disso, né? Relaxa com o cabelo O que você prefere? Cabelo liso ou cabelo enrolado, por exemplo Não tem aqui, mas aí a gente tem que falar Qual a gente prefere Tá, vai, primeiro O que você prefere? Sair de pijama na rua Ou sair com os dentes sujos Sair de pijama É, porque eu saí com os dentes sujitos E calma, tá tudo saindo Eu já saí de pijama de casa Declado Quando? No ano passado Dois, o que você prefere? Saia ou vestido? Saia Saia, eu não gosto de vestido A Bia até que usa vestido, mas eu não gosto O que você prefere? Música nacional ou internacional? Internacional Você prefere roupa de inverno no verão carioca Que é tipo lá no Rio de Janeiro, que é muito quente Ou roupa de verão no inverno europeu, que é muito frio Verão Calma É verão Eu adoro Roupa de inverno É, roupa de verão Não, roupa de inverno no verão Essa que é o verão do inverno Não, ó Você não tá entendendo, né? Roupa de inverno no verão Inverno Com eles casacão todos No verão Tipo de Petroleira Roupa de inverno no verão Ou roupa de verão Onde faz menos 20 graus Que é muito mais frio do que em Nova York Eu prefiro o primeiro Que é roupa de inverno no verão Eu também Porque daí eu posso É, eu prefiro passar calor porque é frio Não, eu prefiro passar frio É, então eu prefiro roupa de inverno no verão Sei lá Eu prefiro o gole Deu o próprio gole Deu o seu de sorrir Eu sei Tá bom Seis Snap Não, cinco Facebook ou Instagram? Instagram A gente quase não usa Facebook É, a gente Facebook já ia de bola Snapchat ou Instagram? Seis Snapchat ou Instagram? Instagram Eu tirei da fé Só que eu achava Snapgram Que é os dois Tá bom? É, Snapgram Sete O que você prefere? Nunca mais cortar o cabelo Ou nunca mais cortar as unhas? Nunca mais cortar o cabelo Porque eu adoro cabelo longo As unhas É, as unhas Eu gosto de pegar Tipo, eu pego e... Eu gosto de unir Ou então, pera, pera Ou então eu pego uma pedra E ele fica lixando Eu gosto de unhas grandes Porque é de Nunca mais cortar a unha Porque eu gosto De cabelo Longo Então você prefere Nunca mais cortar a unha Ou a unha Ou o cabelo A unha Ou o cabelo Olha que horror Gente É, descascou tudo É, eu também Prefiro nunca mais cortar a unha Porque é cabelo muito Então eu não gosto Tipo, muito Ai, nunca peguei E não fica assim Porque não pode cortar as cabeças Gente, a gente às vezes Não olha, tipo, pra câmera Porque a gente tá olhando pra gente Porque eu gravo no meu celular Você prefere... Pera, pera O que você prefere... Sete O que você prefere? Nunca... Não, pera Oito O que você prefere enfrentar um pato Do tamanho de um cavalo Ou cem cavalos Do tamanho de um pato Cem cavalos do tamanho de um pato Eu prefiro um cavalo Do tamanho de... Não É, um pato do tamanho de um cavalo Eu prefiro o pato Porque o pato Nela é um tamanho Então Ele não anda Ele não anda Ele pode Ele sai assim Mas eu prefiro um pato só Porque se for um pato Eles podem te secar E daí você não tem Fugir E ele te... Como fala? Como fala aquele negócio De comer, de ficar Não É, de covar É... Tro... Lá, alô Troar É, dá um trote Trote? Não É pegar a pele e fazer É, porra É Porra Nove Nunca mais O que você prefere? Nunca mais comer salgado Ou nunca mais comer doce? Salgado Nunca mais comer salgado Nunca mais comer doce Eu gosto de salgadinho Eu gosto de doce Eu amo Coisa de gordura, né? É... Tá, dez A última Você prefere ficar Um dia sem água Ou um dia sem internet? Sem água E na vida ficar sem internet É Internet é vida Agora, nesses dias É, internet é vida Tipo, quando tem nada Dá pra fazer? Vamo lá Pro YouTube Ó, pro YouTube Vamo lá, gente Vamo lá, vamo lá Vamo lá pro YouTube, gente Não, vamo lá Vamo lá pro YouTube Aproca, minha Ai, cara Ixi Vamo lá pro YouTube Ó, vamo pro YouTube, gente Uh, é tarde partiu YouTube Pronto, daí a gente partiu pro YouTube Ou partiu pro Instagram Ou partiu pra qualquer coisa Mas, mas sem água Mas, mas sem água Gente, bom Vamo lá Vamo lá pro Instagram Lá pro Facebook Pro Snapchat Lá Eu não vou falar lá no Instagram Porque é pessoal Tá, tá, tá Mas, gente Depois a gente vai criar um Snap E um Instagram pro nosso canal Quando tiver Esse é o Bia For You Insta Do Insta Daqui a pouco a gente chega lá Do Insta Ainda tem mil inscritos E mil seguidores No Insta No Snap No Up No Put Bom Então, gente Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não, pera, pera, pera Tem que fazer bonito, Bia Você tá fazendo Feio Ai, meu Deus Que eu Ai, pera, pera Frendeu, frendeu Frendeu na cadeira Frendeu na cadeira Sério Sério Olha, olha, gente Não dá pra mim Se você gostar Se você não gostar Se você não gostar Você não é inscrito Fala Se inscreva Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem se eu gostei Se vocês não gostaram Deixem se eu não gostei Pra gente ver se vocês estão gostando Ou não desse tipo de vídeo Se vocês não são inscritos Se inscrevam Um beijo Até o próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser nosso vlog Que a gente vai postar na quarta Mas amanhã a gente vai viajar Mas quando a gente postar A gente vai ter viajado A gente vai ter chegado É, tipo A gente já vai ter chegado Mas a gente vai gravar amanhã Mas eu vou ter que ir amanhã pra escola É Porque o nosso voo é 1 da tarde Socorro Mas também Então Um beijo E aí